Olá meus amigos, aqui é o José Carlos, hoje eu resolvi dar um trato aqui na minha barraca, ela já é uma barraca bem antiga, tem um pouquinho mais de 20 anos que eu comprei essa barraca, ela ainda está em bom estado, apesar de estar um pouco suja aqui, que ela está guardada há muito tempo, porém a impermeabilidade dela já está um pouco comprometida, pode ver aqui que dentro aqui, o tape que estava aqui em cima da costura já está todo solto, grão aqui, que deve ter mais de 10 anos, que está aqui dentro, aí está tudo solto, então eu vou aproveitar hoje aqui e vou refazer as juntas dela aqui, as costuras, com silicone, de uma forma bem caseira. Olha só, já retirei a fita que estava ali dentro, e dei uma limpada aqui na junta, com um pano úmido. E agora a gente vai ali para preparar o silicone. Para preparar esse material a gente vai precisar de uma vasilha, pode ser qualquer um, silicone, água a raiz, e um pincel, esse pincel aqui eu vou ter que cortá-lo, porque ele é muito macio, se vocês forem fazer, compre o pincel mais vagabundo que puderem achar, esse aqui acho que custou um real, e a gente vai cortar ele, deixar ele assim bem rígido. Está vendo aí? Dessa maneira assim, para ele ficar bem durinho aqui na ponta. O silicone agora... A gente coloca só um pouquinho de silicone assim. E mais ou menos a mesma quantidade de água a raiz. E agora a gente vai misturando até o silicone dissolver todinho aqui na água a raiz. Olha só, já está bem dissolvido aqui. E agora a gente vai ali na barraca fazer a aplicação. Olha só, já está aqui e a gente simplesmente vai passar o silicone aqui dentro, aqui na costura, cobrindo as duas linhas. Dessa forma aí. Eu vou soltar a câmera aqui, que eu vou ter que fazer esse cantinho aqui ainda. E depois eu mostro essas outras partes aqui. O importante aqui na hora de passar esse silicone, é cobrir as duas costuras aqui. A vantagem é que essa barraca, do jeito que ela foi construída, ela só tem uma junta. Uma costura aqui no meio e embaixo. Essas outras costuras aqui, elas não vão precisar ser siliconadas, porque o sobreteto vai cobri-las. E basicamente é só essa parte aqui. Eu vou terminar esse lado aqui e já mostro a vocês. Está vendo como vocês podem ver aí? Eu já siliconei todas as juntas. De um lado e do outro aqui. E agora é só esperar até amanhã para isso aqui secar. Enquanto isso, a gente vai fazer no sobreteto dela. Esse sobreteto aí, igual eu já falei, já tem 20 anos. E ele já perdeu a impermeabilidade, então ele não consegue repelir a água tão bem quanto ele fazia quando ele estava novo. E eu vou pendurá-lo aqui, depois que eu impermeabilizá-lo. E vou ter que deixar ele aqui por um ou dois dias para secar. De preferência um dia. Esse local aqui está até melhor, porque é um local mais aberto e venta mais. Eu acho que ele vai secar bem mais rápido aqui. E ao mesmo tempo é protegido da chuva, né? A não ser que dê uma chuva muito forte, o que não está previsto para os próximos dois dias aí. Bom, então vamos lá. Para esse sobreteto aqui, eu vou usar esse tubo de silicone. Que contém aqui duzentos e setenta gramas de silicone. Vou tirar a pontinha que a gente não precisa. Eu vou despejar o silicone todo aqui no fundo do balde. Eu não acredito que tenha duzentos e setenta gramas, não. Mas está escrito na embalagem, né? Eu vou despejar agora aqui um litro de água raiz. Bom, eu falei que tinha um litro. Mas essa latinha só tem novecentos ml. Então eu vou despejar um pouquinho mais aqui. Mais ou menos aí uns cem ml. Deve ser suficiente. E eu acho que isso aqui vai ser o suficiente para a gente conseguir deixar esse sobreteto ali todo de molho, né? Então agora a gente vai misturar isso aqui. Eu vou desligar a câmera aqui um pouquinho. Porque isso aqui é um pouquinho demorado. Vai levar uns cinco minutos aí para fazer e a gente já volta. Bom, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó. Já está bem diluído. Ele ficou assim um material meio leitoso. Eu estou achando que vai ser melhor eu colocar um pouquinho mais de água raiz aqui. Então, por isso, eu vou colocar aqui pelo menos mais uns 200 a 300 ml. Ok. Sobrou só um tantinho assim no fundo da garrafa. Então a gente vai assumir que tenha um litro e meio aqui pelo menos de líquido. E aí eu acho que é suficiente agora para o sobreteto da barraca ali ficar todo mergulhado aqui na água raiz. O próximo passo agora eu vou sugerir que vocês usem luvas. Eu amarrei também um pedacinho de barbante nessa ponta aqui. Que é para marcar o pedaço que vai sair primeiro. Vamos lá já! E aí, vamos lá. deixar ele bem de molho aqui em cima abrindo ele aos poucos para ter certeza que está tudo bem molhado aqui no silicone perdi aqui a ponta dele os pedaços aqui ainda estão faltando esse pedaço aqui ainda está seco vamos abri-lo aqui pergulhar aqui no silicone tem que ter certeza que todo o material ficou impregnado com esse silicone aqui e aguar isso bom agora que eu tenho certeza que o silicone está todo impregnado a gente vai deixar ele aqui de molho uns 10 minutos e depois a gente vai pendurar ele aqui para secar bom pessoal já passaram aí uns 10 minutos ou 15 e já foi tempo suficiente para esse material absorver todo o silicone aí agora a única coisa que eu tenho que fazer é achar a pontinha que eu comecei aqui não é essa para poder começar a pendurar ali pelo meio e torcendo aí para que não não esbarre nesse chão de terra olha que sujo né também não é essa ponta aqui ainda é essa aqui ó eu achei então vamos lá pendurar ele e aí e aí e aí e aí olha só o sobre teto já está todo aí pendurado direitinho não está encostando em parte alguma a não ser aqui bem na beiradinha por aqui que ele está encostando na madeira mas essa parte aí fica no chão então não vai ter problema pode ver que ele absorveu todo o silicone com a água raiz está aqui brilhando tem uns pinguinhos aqui no chão talvez nem fique pingando muito ele tem seis âncoras aqui para ser ancorado no chão e é elas que eu estou usando para pendurar ele aqui nesse poste aqui aqui embaixo para esticá-lo e não deixar e não deixar o vento bater muito jogar muito ele para um lado e para o outro pode ver que está dando uns pinguinhos aqui não sei se vai dar para perceber aí na câmera espero que esses pingos todos desapareçam aí quando ela estiver seco a minha única preocupação aqui agora vão ser insetos espero que eles não venham aqui atraídos pelo cheiro aqui do água raiz com o silicone o material foi quase todo absorvido como vocês veem não sobrou nada talvez aí uns 30 ml e vamos ver se dá certo né amanhã a gente volta aqui vamos deixar isso aí pendurado aí na sombra escorrendo aí pingando e secando durante a noite e amanhã a gente volta aqui para dar uma olhada bom dia amigos já estamos aqui no outro dia e aqui o o sobre teto da barraca já secou bem então a gente vai tirar ele daqui e vai fazer o teste da água com ele olha aí a parte de trás está absolutamente seca está vendo a parte de cima aqui está com a retenção de água aqui e a parte de baixo não está vazando nada não está pingando nada isso aí é sinal que a gente teve sucesso aí na nossa impermeabilização a barraca está montada aqui eu coloquei ela aqui na grama agora só para ver se também se tinha algum tipo de entrada de água por baixo aqui olha só a junta está sequinha as costuras aqui e agora dá só uma limpeza melhor aqui por dentro dela e ir para o campo né esse processo que nós fizemos é uma situação aí viável e barata no caso só para ilustrar um pouquinho mais aqui esse é o mesmo material que eu usei no que é o mesmo material do sobre teto é o saco da barraca aqui e ele era impermeabilizado da mesma forma e eu ainda não usei um impermeabilizador nele e vamos fazer um teste aqui com a água olha só está praticamente aí um coador de café né então é onde a impermeabilização aí é muito importante nesse tipo de material está aí a barraca montada pronta para o uso tem algumas manchinhas aí só da idade é isso aí barraquinha aí com 20 anos pronta para mais uma aventura dessa vez no Brasil espero que esse vídeo tenha sido útil para você se você gostou dê um joinha aqui embaixo se não é inscrito ainda se inscreva no canal para mais vídeos como esse eu sou José Carlos do canal Tuera e Natura muito obrigado por assistir até a próxima